Câmara de Vereadores assina contrato para reformar o Teatro Elizabeth Rosenfeld. Entre as diversas melhorias estruturais realizadas ao longo do ano na Câmara de Vereadores de Gramado, destacam-se a execução da reforma elétrica do prédio, que está em fase final de conclusão e a remodelação do Teatro Elizabeth Rosenfeld. O teatro é palco de grandes eventos culturais e educacionais da cidade e parte da licitação da reforma geral já foi concluída. Os três lotes finalizados que integram a demolição e construção marcenaria elétrica estão com contratos assinados e somam R$ 431.400, sendo que toda a obra será custeada com recursos próprios do Legislativo.